Olá, meus queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos em nossa Escola Virtual de Música. Eu me chamo Rafael Bazano, sou conhecido cariosamente como Professor Farofa e é um prazer ter vocês aqui com a gente em nossa plataforma, em nossa Escola de Música. Em primeiro lugar, eu quero te dar os parabéns por você estar assistindo esse vídeo, porque isso é uma prova de que você está em busca do conhecimento, em busca de ser um músico profissional, melhor preparado para o mercado de trabalho e um músico bem informado. Resolvemos preparar esse vídeo com todas as explicações necessárias perante ao Cordas e Música, o seu funcionamento, como você assina, como você estuda, como você se organiza dentro da plataforma, como você tira suas dúvidas, se nós temos certificados. Resolvi fazer um vídeo bem completo, bem informativo, para que você conheça com profundidade toda a proposta do Cordas e Música. Para isso, nesse primeiro passo, nós vamos falar sobre o site em si, a nossa plataforma em si. Mas as outras informações, basta você continuar assistindo esse vídeo até o final. Aqui abaixo, na descrição, nós temos o vídeo separado por assuntos. Caso vocês queiram conhecer um assunto específico, ou de repente voltar a algum item que não ficou muito bem claro, basta vocês se guiarem pelos tópicos dos assuntos aqui descritos. No próximo vídeo, vocês vão conhecer como assinar a plataforma, com todos os detalhes, para você não ter dúvida e nenhuma dificuldade. No terceiro vídeo, vocês irão conhecer o funcionamento total de nossa plataforma, para você não ficar perdido. Como funcionam os links, como funcionam os menus, como localizar as aulas que você necessita estudar. Em nosso quarto vídeo, vocês irão ter as informações necessárias para se prepararem para estudar. Para vocês estarem em um ambiente correto, com os materiais didáticos necessários. Em nosso quinto vídeo, iremos passar informações preciosíssimas para vocês. Porque nesse vídeo, eu vou explicar como você irá estudar de forma eficiente e organizada dentro de nossa plataforma, já que nós temos uma quantidade enorme de vídeo-aulas. E finalmente, em nosso sexto e último item a ser explicado aqui com vocês, nós vamos falar rapidamente sobre três assuntos. Como renovar a sua assinatura. Assuntos relacionados a certificados. E nós vamos conversar com vocês sobre as dúvidas que vocês podem ter durante as vídeo-aulas. Agora, um aviso muito importante, se você ainda não conhece o funcionamento de nossa escola, né? O Quárdras e Música, ele funciona através de duas plataformas. A plataforma principal, que é o site. Uma plataforma por assinatura. E nós temos o nosso canal de divulgação no YouTube. No qual o projeto se iniciou através do YouTube, né? O projeto musical do Quárdras e Música teve seu início em 2013, no qual nós iniciamos primeiramente com as aulas de violão, aulas de guitarra e também aulas de teoria musical. Atualmente, já estamos nos aproximando de 400 mil inscritos. Inclusive, já até ganhamos aquela plaquinha bem legal do YouTube, quando a gente ultrapassa 100 mil inscritos. Mas o projeto acabou crescendo e evoluindo. Tivemos a necessidade de criar uma nova plataforma digital, onde nós criamos um site por assinatura. E nesse espaço, nós pudemos organizar de forma melhor todos esses cursos, trazendo novos professores, novos cursos de instrumentos e novos cursos ligados à teoria musical. Atualmente, nós temos aproximadamente 50 professores trabalhando aqui com a gente. E nós temos aproximadamente 5 mil alunos assinantes dentro da nossa plataforma, de todo o Brasil, de todas as cidades brasileiras. E alguns alunos até do exterior. Alguns brasileiros que moram em outros países e estrangeiros que falam o português de Portugal, que conseguem entender e compreender as nossas videoaulas. Isso deixa a gente ainda mais feliz. E como funciona essa questão de uma plataforma fixa e um canal no YouTube? Inicialmente, quando o projeto começou no YouTube, aquelas aulas iniciais, elas são gratuitas até hoje, porque elas também estão dentro de nossa plataforma. Mas quando o site surgiu, nós tivemos que preparar videoaulas restritas. Somente aulas no qual os alunos assinantes podem ter acesso. Então, é exatamente assim que a gente trabalha. Até hoje, quando a gente coloca alguma aula nova, a gente costuma variar, né? Dentro de cada curso, 80% dos vídeos, eles são privados e restritos para os assinantes, mas de vez em quando, um vídeo ou outro, a gente coloca ele gratuitamente no YouTube, para divulgar nossa plataforma e para divulgar também o trabalho do professor. Mas, na verdade, todos os vídeos que entram dentro da nossa plataforma, eles também entram dentro do nosso canal de divulgação no YouTube. Como a diferença? Os vídeos restritos para os assinantes, dentro da nossa plataforma, quando você está logado, você consegue assistir o vídeo até o final e você tem também o direito de imprimir a tablatura, a cifra, a partitura, algum backtrack que faça parte daquele vídeo, alguma pochila. E o mesmo vídeo lançado dentro do nosso canal no YouTube, quando ele é restrito para assinantes, a gente deixa ele, pelo menos, um pedacinho da videoaula lá, para vocês poderem saber do que está sendo dito, qual o assunto está sendo falado, qual música está sendo ensinada, para que vocês tenham a curiosidade de assistir a videoaula inteirinha dentro da nossa plataforma. E lá no YouTube não tem como vocês baixarem os PDFs, baixarem todo o material didático, mas os vídeos no YouTube são muito importantes para divulgarem aí pelo mundo afora a existência da nossa plataforma. Por isso, a necessidade de termos um site e um canal de divulgação. Quando você está logado em nossa plataforma, você pode assistir os vídeos quantas vezes vocês quiserem, em qualquer horário do dia, e vocês vão ter o privilégio de ter videoaulas com professores extremamente qualificados. Nós temos alguns professores formados em faculdade, alguns já com mestrados, outros com doutorados, nós temos músicos que gravam aqui com a gente, que já acompanham alguns artistas aí no Brasil. Nós temos aí um time bem legal que vocês vão gostar. O bacana do Cordas e Música é que os cursos não têm fim, ou seja, a gente está sempre trazendo algum exercício novo, alguma matéria nova, alguma música diferente, algum estilo diferenciado, independente de qualquer aula, dentro dos cursos de instrumentos ou dentro da área teórica. Então, o site está sempre se expandindo. O site está sempre em crescimento. Toda semana, a gente acrescenta aí entre 3 a 4, às vezes até 5 novas videoaulas. E o bacana é que o Cordas e Música, ele pode ser estudado com alunos de todas as idades. Se você tem crianças aí em casa que já querem começar a estudar uma aula de violão, uma aula de teclado, de piano, nós temos, por exemplo, dentro das aulas de piano, nós temos um curso voltado para crianças. Nós temos musicalização infantil. E todas as aulas de teoria, todas as aulas de qualquer instrumento, se a criança for muito novinha, em torno de 6, 7, 8, até 9 anos, De repente, é bom o acompanhamento dos pais para ajudar na compreensão de determinado assunto. Mas as aulas são bem explicativas e bem claras, com uma linguagem bem direta. Você pode também utilizar as nossas videoaulas em seu curso, caso você já seja um professor, se você dá aula em alguma igreja, se você tem um curso em uma comunidade, você pode trazer os seus alunos e assistirem as nossas aulas. Vocês podem levar o Cordas e Música para o ensino em grupo. Isso funciona muito bem. Existem muitas escolas que estão fazendo essa parceria aqui junto com a gente. E assim, eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui com a gente. Ok? Sejam mais uma vez muito bem-vindos e sintam-se em casa no momento de vocês se logarem aqui conosco. Na nossa próxima etapa agora, eu vou explicar para vocês como assinar o Cordas e Música. Nesta segunda etapa, eu vou explicar para vocês como assinar o Cordas e Música, porque tem gente que já tem facilidade com a internet, já está acostumado com assinaturas em outras plataformas, já conhece com facilidade os mecanismos, mas ainda existem muitas pessoas que ainda estão se acostumando com esse novo universo virtual. Então, esse vídeo vai servir de uma forma a vocês de como assinar a nossa plataforma passo a passo para que vocês não tenham nenhuma dúvida. Tudo bem? Então, o primeiro passo, obviamente, vocês vão acessar a nossa plataforma cordasemusica.com.br e logo em seguida, vocês vão clicar em cadastrar. Esse botãozinho verde que está aparecendo aí para vocês. E o próximo passo será preencher um rápido cadastro, fácil e dinâmico. Nós temos aí a primeira etapa, o nome de usuário. É um nome que vocês vão criar para poder se logar em nossa plataforma. Vocês vão ter que respeitar as letras maiúsculas, letras minúsculas, tracinhos, números, se vocês colocarem. Vocês podem escrever aí um nome que vai identificar vocês. É importante anotar no papelzinho para não esquecer, não é? Mas, nesse primeiro estágio, se o sistema acusar que já existe esse nome de usuário que você acabou de criar, é só você anexar um número a mais, mudar uma letrinha ali, escrever uma outra palavrinha diferenciada, que aí o sistema, ele reconhece o seu nome de usuário. Porque se você colocar assim, João da Silva, tudo com letra minúscula, pode ser que já exista um João da Silva lá dentro, né? E o nosso sistema, ele não permite que se tenha o mesmo nome de usuário. Então, tem que colocar um numerozinho, é só modificar uma coisinha ou outra ali para você poder ter o seu nome de usuário cadastrado em nossa plataforma, tudo bem? Vamos de novo ao nosso cadastro. Após criar o seu nome de usuário, você vai preencher ali o seu primeiro nome, depois o seu sobrenome, o próximo passo é colocar um e-mail de contato, caso a nossa equipe precise entrar em contato com vocês, né? Ou quando vocês mandarem alguma mensagem para a gente, nós teremos como responder a sua mensagem através do seu e-mail, né? E o mais importante, hein? Vocês vão criar agora uma senha. No momento de criar a sua senha, crie uma senha fácil, não precisa colocar aqueles nomes árabes, nomes esquisitos, né? Pode ser o seu nome, o seu sobrenome, com um numerozinho também, parecido lá com o seu nome de usuário, é importante também você anotar aí numa folhinha. Mas se acontecer de você esquecer a sua senha, como qualquer plataforma, você tem como recuperar a sua senha ali, exatamente na primeira página, quando você acessa ali o seu usuário, tudo bem? Voltando ao cadastro, após criar a sua senha secreta, aí sim vocês vão escolher a adesão, ou seja, as opções de assinatura. Nós temos aí três opções, três valores, né? Nós temos uma assinatura mensal, nós temos uma assinatura semestral, e nós temos uma assinatura anual. Está vendo? Mas caso vocês ainda não queiram assinar, quer conhecer um pouquinho aí a nossa plataforma por dentro, vocês podem também fazer um cadastro na adesão gratuita. Aí está escrito assim, free, grátis por três dias. Como que funciona isso? Nesse cadastro free, vocês vão ter acesso somente às aulas gratuitas dentro da nossa plataforma. Vocês vão conseguir abrir os vídeos, vocês vão conseguir olhar lá todos os assuntos, mas na hora de você clicar num vídeo que não tem um cadeadozinho, né? Porque lá vocês vão encontrar dois tipos de miniaturas, né? As miniaturas de vídeo que tem um cadeadozinho, que somente os assinantes podem clicar ali, e os vídeos com uma plaquinha escrita em verde, vídeo gratuito. Esses vídeos gratuitos vocês vão conseguir abrir, mas quando você clicar no vídeo que é restrito para assinante, automaticamente o site te joga para uma página que vai te mostrar um link para que você possa renovar a sua assinatura. Tá certo? Esse vídeo lá embaixo, se descer um pouquinho, você vai encontrar. Assine agora. Tá bom? Basicamente, essa é a informação, caso você queira se tornar um assinante depois da sua assinatura gratuita. E voltando ao nosso cadastro, nós temos ali um botãozinho, caso vocês queiram receber atualizações, novidades, algum assunto extra, né? E o próximo passo é você nos dizer como vocês nos conheceram, se foi através do YouTube, do Facebook, do Google, ou outros. Isso é importante para a gente. Logo em seguida, para finalizar, não sou um robô. Tá certo? E aí sim, cliquei no botão cadastrar. Mas ali embaixo do botão cadastrar, ó, tem aquela opção, esqueceu sua senha? Se você, de repente, não lembrar a sua senha, é só clicar ali para você recuperar a sua senha, que é bem simples. Tudo bem? Nós vamos agora clicar em cadastrar. E na próxima página, vocês irão encontrar duas ferramentas para vocês escolherem por onde vocês preferem realizar o pagamento da sua assinatura. Você vai encontrar a ferramenta de pagamento através do PayPal ou através do PagSeguro. Agora, na informação, que vai fazer toda a diferença na hora de você assinar a nossa plataforma, né? Você tem aí essas duas ferramentas, o PayPal e o PagSeguro, que são muito conhecidos aí em compras realizadas pela internet, tá? O PayPal, você assinando por ele, você tem como você pagar pelo cartão de crédito e ele tem um recursozinho lá que possibilita que você tenha a renovação automática da sua assinatura, tá certo? Ou seja, se for assinatura mensal, todo mês, ela vai se renovar automaticamente. Se for a semestral, de seis meses, ela se renova. E se for anual, a cada uma vez por ano, o sistema vai renovar a sua assinatura automaticamente. Mas caso você não queira, é só você desabilitar a função pagamentos recorrentes, que você vai pagar uma única vez, não tem problema nenhum, tá certo? Mas, pelo PagSeguro, você não tem esse recurso do pagamento automático. Mesmo que você queira, lá no PagSeguro, você não tem essa ferramenta. Mas, através do PagSeguro, você tem o pagamento por cartão, você pode parcelar o valor, por exemplo, você está fazendo a assinatura semestral ou anual, você pode parcelar em até dez vezes, né? Para ficar bem baratinho e bem em conta. Hoje em dia, estamos em dias difíceis, não é verdade? Mas você também tem a opção por pagamento através de boleto bancário. Isso tudo dentro do PagSeguro, tudo bem? E uma vez que vocês escolham qualquer uma dessas duas ferramentas, lá dentro, vocês vão ter que efetuar um rápido cadastro, caso vocês ainda não tenham, né? Se você nunca pagou nada pelo PayPal ou nunca pagou nada pelo PagSeguro, eles vão precisar de alguns dados de vocês, número de documentos, essas coisas, tá certo? Coisa rápida. E aí, sim, você vai concluir a sua assinatura, tá? Mas lembre-se, quando você faz o pagamento através de cartão, o sistema rapidinho já reconhece a sua assinatura. Você nem recebe e-mail de confirmação, basta você se logar normalmente na plataforma e aí, sim, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o funcionamento interno do site, mas vocês já podem assistir qualquer videoaula. Mas, se você pagou o boleto, o sistema ainda leva um tempinho para reconhecer. A sua conta fica aparecendo lá, assim, ó, conta pendente. Isso acontece com todos os sites, né? Mas, caso você tenha já pago o seu boleto, é só você entrar em contato através do e-mail ou através do nosso WhatsApp, tá aqui, abaixo do vídeo, aparecendo para vocês, tá bom? Que aí, vocês através desses dois recursos, vocês podem enviar o comprovante para nós e manualmente a gente já libera a conta para vocês, assim vocês já vão acessar rapidamente a plataforma, tudo bem? Conseguiram entender como assinar o Cordas e Música? É muito tranquilo, né? Vocês puderam observar que nós temos ali valores muito em conta, né? O nosso valor, ele é praticamente um valor simbólico. Por exemplo, esse valor aí da assinatura anual, basicamente, é o que se cobra por aí quando você está fazendo uma aula particular com algum professor da sua cidade, né? Aqui no Cordas e Música, você paga aproximadamente esse mesmo valor e você tem acesso aos nossos cursos o ano inteirinho. Aliás, a todos os cursos e todos os assuntos que vocês quiserem estudar lá, tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Então, agora, na nossa próxima etapa, nós vamos conhecer o funcionamento da nossa plataforma. Nós vamos navegar dentro dela e eu vou mostrar para vocês como localizar o seu curso preferido, o seu instrumento principal, de repente, um instrumento secundário, como localizar um assunto teórico, como você clicar em algum link para você baixar um PDF, baixar um Back and Track, baixar aí, de repente, um material didático que o professor deixou disponível para você dentro daquela determinada aula. Mas isso vai ser agora na nossa próxima etapa. Acompanhe. E nessa terceira etapa, nós vamos conhecer um pouco mais de profundidade o funcionamento de nossa plataforma. Nós vamos navegar dentro do site e eu vou mostrar para vocês como que funciona cada item. Tudo bem? Agora, uma informação muito importante, né? Todo o nosso método pedagógico, ele é realizado através do sistema de videoaulas e as aulas não são ao vivo, tá bom? Apesar de ser um curso online, vocês vão se deparar com vídeos já gravados, editados pela nossa equipe e postados dentro do site e também dentro lá do canal no YouTube. A gente coloca lá dentro do canal no YouTube um trechinho da aula quando ela é voltada para os assinantes dentro da nossa plataforma, né? Mas quando a aula é gratuita, a gente coloca ela inteirinha dentro do site e também dentro do nosso canal do YouTube, tá certo? E vocês vão se deparar com vídeos alguns atuais, outros mais antigos, isso é normal, tá certo? Quando o site começou, o fundo era mais escuro, né? A gente tinha um fundo todo preto, né? De uns anos para cá a gente está trabalhando agora com essa cor mais suave, digamos assim, uma cor de madeira e tal. E na medida que o tempo vai se passando a gente vai atualizando aqui o nosso cenário. Em breve já teremos aí um outro cenário, né? Mas isso não vai influenciar em nada no estudo de vocês, tá certo? Vamos agora navegar dentro do site. Ok, pessoal. Então agora nós estamos logados na nossa plataforma Cordas e Música olha que site bonito, hein? estou aqui descendo ele até no finalzinho para vocês conhecerem ele por inteiro. Vou voltar lá para cima. Não tem aquelas propagandas chatas do Google. Teve até uma época que teve, né? Mas aí o pessoal começou a reclamar e eu tirei. Muito bem, vamos lá. Então aqui, ó, está vendo essa lupinha aqui que eu estou com o mouse em cima dela? aqui clicando exatamente nessa lupa vocês vão escrever o nome do assunto que vocês estão procurando, de repente um nome de uma música, um nome de um instrumento. Aqui vocês vão realizar a busca dentro do site, tá certo? Aqui em cima, no primeiro menu bem pequenininho, nós temos a página principal, o curso no qual vocês vão encontrar todos esses vídeos explicativos da nossa plataforma, a equipe, então vocês vão encontrar aqui as perguntas e respostas mais frequentes, que basicamente são os assuntos que eu estou abordando nos vídeos e aqui é o fale conosco, tá bom? Aqui dentro vocês vão poder escrever para a gente, ó, cliquei aqui, olha só, então aqui tem o nosso contato do WhatsApp, aqui tem o nosso e-mail, tá certo? E aí, vocês podem escrever aqui o assunto que vocês estão querendo, primeiramente se identificando, colocando o seu nome, o seu e-mail, aqui vocês vão clicar no assunto que vocês estão precisando conversar com a gente e aqui nesse espaço vocês vão escrever aí a dúvida de vocês, o que vocês querem realmente nos passar, tudo bem? Bom, voltei aqui para o site principal, tá bom? Se você quiser ver como está a sua assinatura, é só você clicar aqui no seu perfil que vão aparecer aí as informações da sua assinatura, tá certo? Então, primeiramente, após esse menu aqui do topo da nossa plataforma, nós temos agora o menu principal que são os nossos cursos, tá? Então, uma informação muito importante, ó, o primeiro ícone é o curso de violão. Qualquer ícone que aparecer aqui, é só você passar o mouse em cima de cada um deles que vão aparecer submenus. Estão vendo? Não precisa clicar nesse link porque senão vai aparecer aí, ó, os vídeos que foram postados independente dos assuntos, inclusive os exercícios para impressão, tá vendo? isso aqui está tudo fora dos cursos, tá? Está em ordem de postagem, mas para você ter uma noção do que realmente vocês querem, é só posicionar o mouse aqui, vou subir um pouquinho a imagem, ó, isso aqui está dentro de violão, está vendo? Então, eu tenho aqui o módulo 1, módulo 2, o 3, o 4, até chegar no módulo 9, né? O curso de violão e de guitarra e o de teoria são os maiores porque são os cursos mais antigos, né? Aqui, olha, nós temos isso dentro de violão, tá? Músicas populares, nós temos aqui músicas instrumentais e eruditas, na verdade, é a parte de violão clássico, né? Que envolve também aí músicas de todos os estilos, não somente músicas clássicas, mas são músicas instrumentais. Aqui nós temos um curso específico de violão fingstyle, está fazendo o maior sucesso. Aqui, ó, nós temos um curso de violão clássico que, na verdade, são os exercícios voltados para a partitura dentro de todos esses nove módulos, porque dentro dos módulos nós vamos ter cursos misturados de violão popular junto com o violão clássico, tá bom? Para deixar o músico 100% preparado, tá? Mas quem quiser somente treinar as leituras, as partituras, os exercícios voltados para o violão clássico, é só você clicar aqui, tá bom? Mas aqui embaixo nós temos o violão blues, o violão flamenco, nós temos exercícios para impressão, tá? Esses exercícios aparecem também abaixo de cada vídeo que você está assistindo, tá bom? E a mesma coisa para as partituras, as tablaturas, os backing tracks, estão todos aqui. Tudo bem, pessoal? Então, é assim que vocês vão navegar aqui nesse menu. Daqui a pouquinho eu vou mostrar todos os instrumentos que tem aqui no menu do primeiro nível e do segundo nível, tá certo? Vamos voltar para a nossa página principal para vocês acabarem de conhecer o site, né? Aqui está carregando. Aqui nós temos uma vitrine com as sete últimas videoaulas, ó. A última videoaula que eu gravei isso, no dia de hoje que nós produzimos esse vídeo para vocês, ó, foi uma aula minha de violão popular, chuva de prata do Roupa Nova, né? Mas, nessa semana aqui, ó, nós tivemos uma aula de contrabaixo, uma aula de ukulele, nós tivemos uma aula de teclado, uma aula de guitarra, nós tivemos uma aula do módulo 9 para violão popular e clássico, e nós tivemos uma aula de percepção musical, tá vendo? Isso aqui, gente, é uma pequena vitrine com as sete últimas aulas que foram feitas aí, tá bom? Mas, aqui embaixo, nós temos também as aulas recentes, abordando uma quantidade maior de aulas, né? São os mesmos vídeos que estão lá em cima, só que aqui, a gente tem basicamente, ó, oito miniaturas, tá certo? Porque aqui você encontra direitinho a localização dessa aula, o módulo de qual ela faz parte, tá bom? Daqui a pouco, nós vamos clicar numa aula qualquer ali. Mas, aqui embaixo, nós temos um quadro muito legal que é o Fique Por Dentro. Todos esses vídeos, eles são gratuitos, tá? Porque são vídeos quando a gente organiza uma promoção, quando um professor faz um show em um determinado lugar, quando a gente tem um professor novo chegando, a gente coloca aqui. É um quadro para as novidades, tá bom? Vocês clicando aqui nesse botãozinho, vocês vão abrir todos os vídeos dentro do quadro Fique Por Dentro, tá? Aqui, alguns dos nossos professores, a gente precisa dar uma atualizada nesse sistema, né? Que algumas fotozinhas, a gente precisa atualizar a foto do professor. Você clicou aqui nos professores, vocês têm aí um pouquinho mais de informação sobre eles, alguns depoimentos dos alunos e algumas parcerias, tudo bem? Agora, voltando lá para cima, vamos lá. Já falei um pouquinho do curso de violão, nós temos um curso de guitarra, o curso de guitarra, nós temos também nove módulos, nós temos aulas diferenciadas para guitarra jazz, guitarra calturing, uma guitarra funkeada, guitarra blues, e a parte dos exercícios, aqui são músicas, ou seja, músicas de todos os estilos, tá bom? Muito bem, voltei aqui para o menu, aí nós temos o curso de gaita, aqui basicamente, os cursos, eles seguem basicamente um padrão de postagem, o de violão e de guitarra, aqui nós temos uma maior variedade, mas, da gaita em diante, eles são bem parecidos, nós temos, aqui no caso da gaita, módulo 1, 2 e 3, os exercícios de impressão, as músicas gravadas, são músicas que vão ajudar no repertório de vocês, elas não fazem parte dos módulos, tá? Os módulos, na verdade, são cursos preparatórios, no qual vai preparar você a aprender as primeiras técnicas, e eles são graduais, tá certo? Nós temos o curso de contrabaixo, bateria, percussão, o curso de percussão está muito legal, tá? Nós temos aí um curso de carrom que já está no módulo 2, vocês vão perceber que alguns cursos são maiores do que os outros, né? Porque, alguns são mais antigos do que os outros, e também a gente acaba aumentando o curso de acordo com a visibilidade, né? Com o pedido dos alunos, né? Nós temos aqui um curso de teclado, nós temos dentro do curso de teclado um outro curso que se chama Piano com Partitura para Iniciantes, um curso bem legal, curso de saxofone, né? A gente só está com um módulo apenas, porque é difícil encontrar aqui na nossa região um professor de saxofone, mas daqui a pouquinho já tem professor novo chegando. Nós temos um curso de cavaquinho, de bandolim, violão de sete cordas, violão de oito cordas, viola caipira, nós temos aqui um curso novo, né? De ukulele. Então, esses cursos mais novos, né? Vocês vão encontrar poucos módulos, mas não se preocupem, porque a tendência é esses módulos aumentarem com o tempo, tá bom? Aqui nós temos o curso de violino, que também é um curso bem novinho, musicalização infantil, que são dicas para os pais trabalharem exercícios musicais com seus filhos, né? Estimularem a educação musical com seus filhos. Nós temos uma aula de canto. Aqui no curso de teoria musical, olha, essa área aqui do site é muito importante, tá? Aqui, basicamente, vocês vão encontrar quatro cursos aqui dentro, né? O curso principal de teoria musical, nós já temos praticamente 90 videoaulas, um curso de harmonia funcional, que é um segmento do curso de teoria musical, tá bom? Nós temos aí harmonia vocal, que é um curso bem interessante também para quem gosta de uma escrita específica para canto, né? Coral, música popular, música erudita, tá bom? Nós temos aqui, também fazendo parte da nossa parte teórica, né? Nós temos agora um curso de percepção musical, que é o grande trunfo da nossa plataforma, tá certo? Aqui nós temos um curso de solfezes e ditados melódicos, muito interessante, para você que está se preparando para uma faculdade de música, tem que fazer um vestibular, ou simplesmente você quer melhorar o seu ditado, você quer melhorar a sua leitura melódica e rítmica, é bem interessante, tá? Aqui um curso de percepção harmônica para você identificar uma tríade, uma tétrade, um acorde maior, um acorde menor, muito bom esses dois cursos aqui, tá certo? Aqui do lado nós temos o curso de leitura rítmica, no qual aqui, aulas de leitura rítmica é basicamente para você entender o tempo das figuras musicais, com os mesmos professores de percepção musical, vocês vão adorar esse curso, né? Nós temos aqui um curso de regência para você que tem um coral, uma orquestra no seu bairro, na sua comunidade, você que já trabalha com alunos, normalmente o curso de regência é um curso voltado para professores, né? Clicou aqui no curso, vocês vão ter acesso às aulas de regência, né? Música e tecnologia, nós temos aqui alguns assuntos no qual a gente aborda a compreensão de alguns equipamentos, como você mixar uma música, né? Nós temos aqui algumas aulas bem interessantes do direito na música. Aqui, clicou aqui no curso, vocês vão ter acesso a algumas videoaulas, vocês vão entender com um professor que é músico e advogado, vocês vão conseguir compreender o que é um plágio, como você pode cadastrar a sua música, também é um curso bem interessante. E aqui, um curso de lutearia, né? Nós temos o curso grande de lutearia voltado para violão e guitarra, né? Com o professor Vavá, né? Ele já grava aqui com a gente um bom tempo. Clicou aqui, vocês vão ter acesso a um monte de aulas que trabalham regulagens de instrumentos de cordas, né? Basicamente, violão e guitarra, né? Vocês vão encontrar algumas aulas de contrabaixo também. E aqui, um curso novo que é lutearia para violino, tá certo? Mas quando vocês clicarem aqui, por exemplo, no módulo 1, até o módulo 3 de violão vai aparecer assim, ó. Vamos lá, módulo 1. Cliquei aqui no módulo 1. Vai aparecer o módulo 1. E aqui, as miniaturas dos vídeos. Os vídeos estão em ordem decrescente, tá? Ah, eu quero descobrir aonde que está a primeira aula. Aqui embaixo, ó, eu vou para a segunda página, que aqui eu vou encontrar a aula número 1, tá vendo? Aí sim, você vai seguindo as aulas, né? Essas aulas, elas estão lá no YouTube, porque nessa época que nós produzimos essas videoaulas, o site ainda não existia, existia somente o nosso canal no YouTube. Por isso que aqui tem esse quadradinho aqui, ó, grátis, significa que é uma aula aberta para quem está na adesão gratuita, né? Então, ó, aqui são as primeiras aulas, elas têm uma numeração, têm um título, tudo bonitinho, né? Ó, vou abrir aqui uma aula, a primeira aula, ó, de violão. Vocês vão ver que é a ferramenta de visualização do próprio YouTube, tá vendo? Mas algumas dessas aulas aqui na descrição, nós temos alguns exercícios, alguns PDFs, não é o caso dessa aula, tá bom? Vou para a página seguinte, até aqui eu tenho, então, o restante das minhas aulas no módulo 1 e todas elas estão liberadas, tá vendo? Mas aqui no caso do violão, ó, no módulo 4, começam a aparecer as aulas restritas para os assinantes. Aí, ó, olha só, a gente ainda estava com o fundo antigo, né, que é aquele fundo preto, né? E aí, quando aparecer esse cardeadozinho aqui, são vídeos voltados para quem já tem a assinatura. E mesmo quando você está logado, esse cardeado vai continuar aparecendo, tá? Mas não tem problema nenhum, é só clicar em qualquer aula, ó, cliquei aqui na aula do professor Arthur, o violonista de mão cheia. Ó, tá vendo? Já vai aparecer aqui a ferramenta de visualização de vídeo do Vimeo, tá? Que aqui, na verdade, os nossos vídeos privados, eles ficam dentro dessa outra plataforma logada aqui no nosso site, tá? E aqui você tem algumas pequenas ferramentas, você pode colocar em tela cheia, tá? Você pode voltar com a miniatura, tá bom? Aqui você tem o controle do volume, você tem o play, você tem a linha do tempo. E se de repente o vídeo está demorando a abrir para vocês, está agarrando, é só clicar aqui nessa estrelinha e aqui você tem, ó, a qualidade do vídeo, tá vendo? Ele aqui está na qualidade mais alta, mas vocês podem colocar na qualidade que vocês quiserem, vocês podem cair um pouquinho a qualidade para vocês conseguirem assistir o vídeo com mais tranquilidade. Tudo bem, pessoal? Então, ó, eu estou aqui dentro de violão, né? Vou clicar aqui no módulo 9, que foi o último módulo de violão, que ele ainda, tá vendo? a gente só tem basicamente seis vídeos, porque ele ainda está em crescimento. A primeira aula ela é gratuita, mas todas as outras elas são voltadas para alunos assinantes. cliquei aqui na última aula, então eu tenho aqui, ó, o PDF, o link do PDF dessa aula e o Back and Track, tá vendo? Vai abrir uma página do lado e você vai conseguir fazer o download desse material. Viram como é que é fácil? Muito bem, vou aqui para um outro curso, ó, aqui dentro de violão mesmo, vou colocar aqui, ó, músicas populares. Então, são muitas músicas, temos mais de 100 vídeo-aulas só com músicas populares, com vários professores, né? Então, vocês podem ver, ó, vocês podem fazer uma busca, né, olhando ali pelo nome da aula, se for uma música que te interessa, olha só quantas páginas de vídeo-aulas nós temos, né? Você pode ir retornando, ó, na página anterior, você vai olhando se tem a música que você quer, é um cardápio, né, de material para vocês, olha lá, ó, é só procurar a música que te interessa, é bom você fazer essa busca de vez em quando, ó, para você saber o que tem aí para você poder estudar, tá bom? Isso vai acontecer com todos os outros cursos também, né? A mesma coisa com o curso de bateria, né, o curso de lutearia, ó, cliquei aqui no ícone, vai aparecer tudo misturado, né? Mas aqui, ó, se eu colocar aqui lutearia para violão e guitarra, vai aparecer somente os vídeos voltados para esse assunto, tá vendo? E aí você escolhe o assunto que você quer e você vai conhecer, temos até uma aula aqui, ó, de como limpar uma gaita, lá, que interessante, né, professor Marcelo, né? E aí sim, vocês vão se divertir, tá bom? Bom, bom, vamos descer mais um pouquinho, ó, e aí, por aqui, vocês podem acompanhar também as últimas novidades, as últimas aulas postadas, né? Agora, se você está num quadro grande como violão e guitarra, se você não lembra qual foi a última aula que você visualizou, anote no caderninho o nome da aula para você não se esquecer, tá certo? Isso é muito importante, tá bom? Na mesma coisa que na guitarra, ó, você pode clicar em músicas, vai aparecer um montão de música e você vê qual é a música que está dentro do seu nível, escuta um pedacinho de cada aula, né, porque a aula, ela já vai abrir com a própria música, né, para vocês conhecerem, tudo bem? Então, basicamente, ó, essa é a forma de você navegar dentro da nossa plataforma, tá bom? Não tem mistério nenhum. Essa vitrine aqui, se você clicar na vitrine, o vídeo da vitrine também vai se abrir, tá vendo? Aqui no caso, nessa aula de teclado, numa música do Steve Wonder, você tem como clicar no PDF, tem como clicar no Back and Track, né, e assistir a aula inteirinha, colocando aí a tela cheia ou a tela pequenininha, tá certo? Por isso a gente sempre aconselha a estudar através de um PC, de um laptop, um tablet grandinho, pelo celular muito pequenininho, vocês não vão conseguir ver todos esses detalhes, tá bom, pessoal? Aí, se você tiver alguma dúvida dentro dessa videoaula, se quiser escrever, escreve aqui, ó, cada videoaula você tem um espaço para um comentário, aqui você vai colocar sua dúvida, tá bom? Na medida do possível, aqui no caso, o professor Rodrigo o Fiorini, ó, ele vai responder vocês, tá bom? Então, ó, vamos ver se faltou alguma coisa, eu acredito que é só isso mesmo, né? O site é bem fácil, bem simples de você navegar, vocês vão adorar. Viram como é fácil navegar dentro do Cordas e Música? Vocês vão se divertir lá dentro. Qualquer dúvida, se você não conseguir estar se logando, se você não está conseguindo assistir o vídeo, mesmo você sendo aí um assinante, é só entrar em contato com a gente através do e-mail ou através do nosso WhatsApp, tudo bem? Bom, agora, o próximo passo, que é um passo bem divertido, nós vamos conversar sobre de que forma você vai estudar dentro da plataforma, já que nós temos uma variedade imensa de videoaulas, tá certo? Esse vai ser o nosso próximo passo, estudando dentro do Cordas e Música. Agora chegamos na nossa quarta etapa, no qual vou passar algumas informações que vão te ajudar a navegar dentro do site para estudar, tá certo? Agora vou ensinar a vocês como estudar de uma forma organizada e produtiva dentro do Cordas e Música, já que nós estamos diante de uma grande biblioteca de videoaulas, né? Você pode, de repente, começar por um lugar errado, é importante vocês terem essa consciência para começar a estudar do lugar certo, tá bom? Muito bem, primeiro passo, você precisa estar conectado à internet, obviamente, uma boa conexão, tá? Porque logo após que você acessar a nossa plataforma, lá em cima, você vai clicar em entrar, porque você já é um assinante cadastrado, tá bom? Normalmente, os navegadores salvam aí já o login quando você acessa a nossa plataforma, mas se o seu navegador pedir para que você se logue, isso é importante, senão você não vai conseguir acessar as nossas aulas. Uma vez logado, aí sim, você já vai ter acesso a toda a nossa plataforma. Agora vem uma dica, lembre-se que você está diante de uma escola de música, mesmo sendo na internet, é importante você ter a concentração, primeiro passo, você tem que ter o instrumento, não adianta nada assistir uma aula de teclado, se você não tem um teclado em casa, você vai perder tempo, você pode até matar a curiosidade, de assistir lá as aulas de posicionamento e tal, mas você precisa ter o instrumento que você quer estudar, tá bom? Vamos imaginar que você já tenha lá a sua flauta doce, você quer assistir as primeiras aulas do professor Joaquim de flauta doce, aí sim, você está pronto para começar a estudar. Mas, além do instrumento, é importante você ter um caderno de música para as aulas de teoria musical, tá bom? Porque lá, nas aulas de teoria, nós vamos passar alguns exercícios para vocês praticarem em casa. Ah, você não tem caderno de música? Lá mesmo, em teoria musical, posicionou o mouse lá sobre o ícone de teoria musical, vai aparecer um submenu no qual você vai poder clicar em uma folha avulsa de caderno pautado. Você pode baixar em PDF, imprimir quantas folhas vocês quiserem essas folhas de caderno de música para você poder anotar os exercícios. Isso é importante, né? Então, tenha em mãos também uma estante de partitura para você poder colocar a sua letra cifrada, para você tocar a sua música, para você colocar a sua tablatura, para você tirar ali um solo de guitarra, um violão fingstyle. De repente, é bom você colocar ali na sua frente os exercícios de leitura rítmica, né? Alguma partitura que o professor em especial colocou ali para você poder acompanhar para entender melhor aquela videoaula, tá certo? Então, uma estante de partitura ao lado do monitor no qual você está assistindo na videoaula é muito importante, tá bom? Na hora de se estudar música, você precisa estar em um ambiente silencioso e calmo. Procure um assento tranquilo, um assento firme, né? Evite estudar em cima de cama, né? Deitado na sua cama, a não ser que você esteja cansado e quer assistir lá uma aula de história da música que está super bacana, né? Muitos assuntos que basicamente são palestras, né? Mas quando você estiver estudando um instrumento para na hora você praticar os exercícios, você precisa estar sentado corretamente de acordo com o que o professor vai ensinar, né? Diante do seu material didático com um bom fone, né? Se você estiver no seu computador, você pode ouvir o som da aula através de um fone ou através de caixas de som se o seu computador estiver com áudio externo, tá certo? Eu aconselho a vocês a sempre estudar no Cordas e Música com um laptop ou com o PC, porque você tem uma tela grande, é mais fácil você visualizar os detalhes de alguma partitura, tá? Pelo celular, de repente você não tem nada para fazer, está no ponto de ônibus, ali de repente você se loga através do celular, você consegue pelo menos ouvir e ver lá de longe as lições das videoaulas. Mas, o ideal é você estudar através do computador ou através de um laptop, tudo bem? Agora vamos lá, vamos imaginar que você é um aluno de violão, né? Basicamente, mais de 60% dos nossos assinantes são da área do violão ou da guitarra, né? Está misturado ali, né? São instrumentos muito populares aqui no Brasil, né? Na internet a gente encontra muita procura de aulas de violão e de guitarra, por isso, são os dois maiores cursos dentro da nossa plataforma. Mas vamos imaginar que você é um aluno de violão. Você abriu o site pela primeira vez, o que você deve fazer? Bem, lá você tem a opção dos módulos e você tem a opção das aulas específicas de música, tá certo? As aulas específicas de música, basicamente, entende-se que você já tem alguma técnica para você aprender qualquer aula dali, né? Nós temos músicas difíceis, nós temos músicas fáceis, músicas de nível intermediário, para você saber em que nível que está, é bom você assistir um pedacinho de cada aula ali, tá certo? Mas, se você busca um conhecimento mais técnico, o ideal é você começar pelo módulo 1 de qualquer instrumento dentro da nossa plataforma, né? Quando você encontrar vários módulos, não entre de cara no módulo 5, no módulo 6, no módulo 3, entre no módulo 1. E lá você vai ter, mesmo que você já tenha um começo dentro da área de violão, né? Você vai ter uma sessão de videoaulas no qual você vai aprender do jeito correto como tocar de forma profissional aquele instrumento. Isso dentro da didática do professor, tá certo? No caso, violão, ali, basicamente, eu que trabalho, né? Então, ali, basicamente, eu vou passar para vocês o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos, através dos meus mestres, dos meus professores, dos cursos que frequentei, né? Da melhor forma possível, tá? É bom você assistir todas aquelas aulas na ordem direitinho, mesmo que você já tenha um princípio, você já tenha a sua aula particular, o Coraz e Música pode também lhe servir como um material auxiliar, tá certo? Bom, o bacana de você assistir essas aulas desde o início é que você pode, de repente, corrigir um vício que você nem sabe que tem, corrigir uma postura, uma informação nova, isso é muito importante. Comece, então, pelos módulos, tá bom? Tem aula que você vai assistir rapidinho, tem aula que você vai assistir com um pouco mais de tempo, nós temos aulas de cinco minutos, que, de repente, basicamente, o professor só explica o nome das peças do instrumento, tem aulas que você tem a parte prática, você faz exercícios junto com o professor, aí que entra a qualidade de você assistir uma videoaula. Uma coisa é você assistir a aula, outra coisa é você estudar a aula. Você pode assistir uma aula de técnica, de velocidade, de guitarra, de violão, de contrabaixo, e aí sim, você depois pode repetir a mesma aula fazendo os exercícios. Não adianta nada você assistir determinada videoaula, se você está de braços cruzados na frente da câmera. Entenderam a diferença? Assistam às aulas, mas fazendo a aula, não somente vendo a aula, existe uma grande diferença nesses dois termos, tá bom? Se, de repente, uma determinada aula não ficou clara para você, volte, o bacana da aula gravada é isso, volte o vídeo e refaça o estudo dentro daquela aula, tá bom? Então, primeiro passo, comece pelos módulos, tá? Cada dia você assiste uma, duas aulas. Tem determinadas aulas que dá para assistir três no mesmo dia, três ou quatro, mas chegou naquela aula que já começa a prática, ali você coloca o pé no freio, tá bom? Porque, normalmente, cada lição, de uma lição para outra, você precisa de um tempo para se acostumar. Não acumule exercícios, não acumule lições. o seu cérebro, a sua coordenação motor, o seu inconsciente, o seu ouvido, precisam se acostumar com essas informações, tá bom? Não venham assistindo uma aula atrás da outra de várias técnicas diferentes, ah, legal, não. Assiste uma aula de técnica e pare nela, pratique, nem que for preciso ficar uma semana estudando. quando você sentir que o exercício está apurado, depende do seu tempo de estudo, tá? Quando você sentir que você está à vontade naquele exercício, aí sim, você passa para a próxima videoaula, tá? E com isso, eu respondo uma pergunta frequente dentro da nossa plataforma. Quanto tempo eu devo estudar determinado exercício? O tempo que você achar necessário. Seja rigoroso com você mesmo, porque o problema de videoaula é que o professor não está aí do teu lado para te dar aquele peteleco na orelha, né? Não está aí para te dar aquele puxãozinho de orelha, aquele beliscão, né? Que a gente, eu que sou de uma geração mais antiga na escola, a gente já tive professora que puxava a minha orelha. Hoje em dia não pode fazer isso não, né? Mas a gente não está do seu lado para ver se você está fazendo certo, se você está fazendo errado. Então você precisa ser muito rigoroso quanto a sua interpretação da videoaula. Se o professor pediu para você se sentar de um determinado jeito, imite o professor. Nem que você tenha que ficar em frente a um espelho e se analisar também, de ver se quando é bom. Aprendeu um exercício novo? Pausou o vídeo e faça ele várias vezes, com o vídeo pausado. Entendeu? Continue o vídeo. É assim que se faz. E paralelamente as aulas de técnicas, se tem algum material de impressão, coloque ele do teu lado. Tá bom? Vai fazendo a videoaula, vai pausando, vai lendo, vai praticando. Ih, esqueci como é que aquele trecho volta lá no vídeo. É assim que se estuda com o sistema de videoaulas. Tá bom? Mas ali, o site é muito grande. Você precisa montar um próprio cronograma. Tá? Depende do teu tempo. Tem alunos que trabalham o dia inteiro, estuda à noite, faz faculdade. Existem pessoas que têm turno da manhã, turno da noite, turno da tarde. Então, você vai encontrar um tempinho do seu dia para estudar dentro do Cordas e Música. A gente sempre aconselha quando você escolhe um instrumento, você intercalar as aulas dos módulos. De vez em quando, você escolhe uma música. Tá? Aprendeu uma técnica? Fique estudando aquela técnica durante três, quatro dias. Paralelamente, escolha uma música dentro do seu gosto musical, dentro da sua facilidade. É legal você viajar lá dentro, navegar, ver o repertório vasto que tem lá dentro. Escolhe a música que você se sente mais à vontade. E uma ou duas músicas por semana é interessante. Isso vai deixar o seu ouvido bem aprimorado, né? Sem falar nas técnicas, tá certo? Eu estou falando como um violonista, né? como guitarrista, mas todo esse método vai se aplicar também aos outros instrumentos. Mas, paralelamente aos módulos e também uma música do seu repertório por semana, você pode também pegar, de vez em quando, uma aula dentro da teoria musical. O músico sem conhecimento teórico é um músico que é igual um carro sem o farol. Você não sabe para que caminho você vai à noite, né? Então, é interessante você acompanhar as aulas de teoria musical. Nós temos um conteúdo teórico muito grande dentro da plataforma. Então, cada dia da semana, você estuda lá, dá uma continuidade às aulas de teoria musical. depois, uma vez por semana, pega uma lição de percepção musical no qual a professora Jandira e Diego trabalham os solfejos e ditados melódicos. Ah, professor, mas eu ainda não sei ler partitura, não sei nem ler cifra. Então, você precisa começar somente com as aulas de teoria musical. Entenderam como é que funciona? Entrou na parte de teoria musical, vai seguindo pelas videoaulas até chegar no ponto em que é ensinado a localização das notas, o tempo das figuras musicais, o que é pulsação, a armadura de clave e já vai tentando lá nas aulas de percepção e leitura rítmica ver se você já está conseguindo compreender o que está acontecendo lá. Porque aí sim você vai conseguir praticar o que está sendo ensinado nas aulas de percepção musical e nas aulas de leitura rítmica. Dentro desses dois setores, entende-se que o aluno já lê um pouquinho de partitura. Mas se você não sabe ler partitura, comece só pelas aulas de teoria musical. Vai pelo menos até a aula de número 50. Está certo? Muita gente pergunta para mim dentro do site a questão da leitura em partitura de violão clássico. Dentro das aulas de violão clássico são ensinados lições do zero. Para você entender como é que se lê aquilo no violão, localização das notas, o tempo das figuras. Está bom? Mas é bom você também paralelamente estudar junto as aulas de teoria musical para reforçar o seu conhecimento teórico no instrumento. Está certo? Então, resumindo aí um mapinha para você se organizar dentro do Cordas e Música. Escolha um instrumento principal e um instrumento secundário. É legal, de repente, você toca piano e você toca violão e você toca baixo. Você tem que pegar um instrumento principal para você levar ele mais a sério. E os outros, de vez em quando, você vai acompanhando também. O bacana do Cordas e Música é isso. Você tem acesso a todos os cursos disponíveis lá dentro. Escolha o seu instrumento principal. Você tem dois caminhos. Você tem o acompanhamento dos módulos, que são as aulas técnicas, e você tem a parte de músicas, que são lições voltadas para o seu repertório, o seu gosto musical. Obviamente, você tem que ver o nível que aquela música está. Tem música que é muito difícil. Se você é iniciante, você não vai conseguir tocar aquela música por enquanto. Então, escolha um instrumento. Comece pelo módulo. De vez em quando, você vai escolhendo alguma música, seja ela popular, seja ela instrumental, erudita. Está certo? E juntamente com a aula do instrumento no módulo e músicas, arruma um tempinho para de vez em quando você fazer as aulas de teoria musical. E vocês vão perceber que com o passar das semanas, dos meses, é muito material, pessoal. Vocês vão perceber, depois de um longo tempo de estudo, a diferença que você teve no aprendizado, desde quando você entrou no site pela primeira vez, até o dia atual que você está estudando. Mas o site só vai funcionar para você se você estudar de forma séria. Você tem que levar a sério, como tudo na vida, né? A música, você tem que encarar a música com muita seriedade. Uma coisa é você tocar bem. Por exemplo, vou usar o exemplo do violão que eu escutei uma vez numa palestra de um grande professor lá na faculdade falando sobre isso, né? O violão é um instrumento muito fácil de ser mal tocado, mas é um instrumento difícil de ser bem tocado. Entenderam a diferença? Isso não serve só para o violão, não. Isso serve para todos os instrumentos. É que eu estava numa palestra de um violonista, né? Mas, se você estudar de qualquer forma, você consegue tocar aquela música, mas você vai estar com uma postura errada, você vai estar com vício, né? Você vai estar tudo torto, né? Você vai sentir dor no seu corpo se você estiver tocando com uma postura errada. A grande diferença é você saber aproveitar e absorver aquela informação dentro de cada videoaula, tá certo? Anote no caderninho as aulas que você já assistiu, a etapa que você está, para você não se perder lá dentro, tá bom? E qualquer dúvida em relação àquela aula, você escreve no comentário do vídeo, dentro da plataforma. Lá no YouTube, normalmente, não dá tempo de responder porque são muitas perguntas, o pessoal comenta um monte de besteira lá, mas geralmente os comentários dentro da plataforma são comentários mais voltados para dúvidas de verdade em relação às aulas, são os alunos que realmente querem aprender. E na medida do possível, o professor, quando tiver um tempinho, ele vai ver aquela pergunta e ele vai responder para você e você vai ver a resposta depois ali, escrita direitinho, tá bom? Não deixem de imprimir os exercícios, qualquer material didático que esteja abaixo do vídeo, tá? Entrou numa videoaula, primeira coisa, você vai observar se tem alguma coisa para baixar, para imprimir, né? Baixe no seu computador, salva na memória do seu laptop, imprima, é legal você ter esse material físico, né? Para você colocar dentro de uma pasta, se for uma quantidade de músicas populares, é legal você guardar, ter uma pasta só com as musiquinhas guardadas na ordem que você aprendeu. A mesma coisa vale para os exercícios de teoria musical, né? Agora, uma coisa importante em relação aos exercícios, nós não disponibilizamos apostilas do curso em si, tá? Nós temos aí alguns PDFs dentro de algumas videoaulas, tá? Mas, somente no curso de percepção musical, a professora Jandira e Diego eles criaram um livro muito bom que vem com acompanhamento de três CDs, né? CD é uma coisa agora, virou coisa do passado, né? Mas, é um material auxiliar, se você tem como colocar aquele CD lá para você ouvir, vale a pena, né? Mas, qualquer coisa, o professor pode te passar aquilo por e-mail também. Esse material é pago, tá? Porque é um trabalho à parte dos professores, eles escreveram, eles tiveram gastos para fazer esse livro, tiveram que pagar uma gráfica e tal, então, se vocês quiserem adquirir esse livro dentro daquele curso, abaixo do vídeo tem lá o link para você conseguir comprar esse material, tá certo, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza essa etapa de como estudar dentro da nossa plataforma, e na nossa última etapa que vem a seguir, nós vamos falar sobre a questão do certificado, muita gente pergunta, o Cordas de Música emite certificados, né? E vamos falar rapidamente das observações finais, tá bom? Acompanhe agora a nossa próxima etapa. Agora, rapidamente, nós vamos explicar para vocês e mostrar na prática como é que funciona a renovação da sua assinatura. é muito simples, rápido e fácil, né? Vamos imaginar que dentro dessa renovação você queira também modificar a sua assinatura, por exemplo, você está na assinatura mensal e queira passar para a semestral ou a anual, porque você acaba tendo ali alguns descontos, né? Basta você fazer as contas ali que o desconto é bem considerável, né? Quando você estiver logado na sua plataforma, você pode acompanhar o dia que a sua conta vence, clicando lá naquele botãozinho lá em cima escrito perfil, tá certo? Mas caso você esqueça disso e você está lá curtindo as nossas videoaulas, você está empenhado e de repente, do nada, quando você vai se logar na plataforma, você percebe que a sua assinatura expirou. O que vai acontecer? Quando você estiver se logando com o seu usuário, do jeito que já foi ensinado, com a sua senha, vai aparecer uma tela seguinte escrito assim, ativar, a sua assinatura. Essa tela é a mesma tela praticamente de quando você está se logando. Acompanhe aí. Agora vamos lá, né? Você acabou de acessar a nossa plataforma, você nem sabe que a sua conta está expirada. Então, vou aqui, entrar, está vendo? Eu vou digitar aqui o meu usuário, vou botar um usuário aqui muito doido que eu criei só para fazer essa demonstração para vocês. Farofa. E aí sim, eu vou digitar a senha que eu tinha criado e quando vocês clicarem em entrar, olha só o que vai acontecer. Vai aparecer isso aqui, essa tela aqui. Vou ler aqui para vocês. Sua assinatura expirou. Para reativar sua assinatura, efetue um novo pagamento clicando no link Renovar Assinatura. Tá? Então, o que vai acontecer? Você vai clicar aqui, podem perceber que apareceu o seu nome de usuário, né? Mas, você não tem a sua senha digitada novamente, nem precisa digitar. É só clicar aqui no Renovar Assinatura. Aí sim, você vai para aquela página novamente e você tem as opções de pagamento. Está vendo? Assinatura mensal, semestral ou anual. Tá bom? Se de repente você está na assinatura mensal e quer passar para uma assinatura de uma adesão maior a semestral ou anual, você tem desconto, sai bem mais em conta, tá certo? Por exemplo, eu cliquei aqui, Assinatura anual. Eu clico em Próximo e aí sim. Ó, você vai para aquela página no qual você tem as duas ferramentas de pagamento, o PayPal e o PagSeguro. E o legal do PayPal que está aqui, ó, o PayPal você tem a opção de pagamento no cartão de crédito. E no PagSeguro, você tem, além da opção de pagamento com cartão de crédito, você pode pegar esse valor da assinatura semestral ou anual, você pode parcelar esse valor, né, ou simplesmente você pode pagar através de boleto bancário. Tudo bem, pessoal? Muito simples, né? Bem, pessoal, estamos então na reta final de todos os esclarecimentos em relação à nossa escola de música e nessa última etapa eu vou falar rapidamente sobre a questão do certificado, né? A gente recebe muitos e-mails, muitas perguntas através do WhatsApp do curso se a escola de música Cordas e Música emite certificados. Ó, por enquanto, tá? Ó, entre aspas, hein? Por enquanto, a gente ainda não está fornecendo os certificados para vocês, tá certo? Porque a nossa plataforma, ela ainda precisa passar por uma atualização de forma que a gente consiga, de um determinado jeito prático, entender que o aluno assistiu determinada aula, né? Porque quando a nossa plataforma, ela foi criada, ela foi criada com o sentido apenas dos alunos visualizarem os vídeos. E como nós temos aí muitos alunos, fica praticamente inviável você realizar alguma prova, algum teste para poder ver se o aluno passou naquele teste, corrigir. Mas calma, tá? A gente já está preparando um novo espaço dentro do Cordas e Música apenas para se dedicar à questão do certificado. mais o certificado que a gente está preparando para vocês, né? Isso para quem deseja ter um certificado. Na verdade, é um certificado apenas de participação, tá bom? Não é aquele certificado de que você fez aquele curso igualzinho, A gente tem um certificado da nossa escolaridade lá do primeiro grau, segundo grau, ensino médio, um curso técnico no Senai, né? um curso na faculdade. É um certificado de participação. Ele simboliza o seu conhecimento adquirido dentro do Cordas e Música, tá? Mas a gente quer fazer uma coisa direitinho, uma coisa bonita, uma coisa bem feita, tá? Estamos planejando uma forma de conseguir avaliar o aluno. Não simplesmente assistir todas as aulas, vamos imaginar que você clicou no Play em todos os vídeos, simplesmente você não tocou nada, só viu os vídeos. Poxa, vale a pena você ter um certificado só de assistir o vídeo se você não estudou os vídeos? Estão querendo entender o que eu quero dizer? Estamos criando um sistema no qual, entre alguns módulos, nós teremos uma avaliação. Por enquanto, isso só vai estar valendo para as aulas de violão, guitarra e teoria musical, que são os cursos mais abrangentes até agora, tá? Daqui a pouquinho, na medida que os instrumentos vão avançando pelos módulos, aí sim, já temos um conteúdo suficiente para preparar essas provas, esses testes, para testar um pouquinho o seu conhecimento. Não fiquem tristes, não fiquem chateados, tá bom? O importante é o seu conhecimento, o importante é o que você está aprendendo aqui junto com a gente. Tá bom? E finalizando, então, essa última etapa, quero desejar a vocês as boas-vindas, muita música no coração de vocês, a gente vê um mundo completamente caótico, onde as pessoas perderam o respeito pelas outras, e somente a arte e a boa educação para poder dar uma melhorada um pouquinho nisso aí, tá? Aproveitem essa plataforma também para vocês crescerem culturalmente, nós temos vídeos que passam, às vezes os professores acabam até falando um pouquinho, além do conteúdo técnico, eles acabam passando um pouquinho da experiência pessoal em seus trabalhos. Aproveitem essas informações, tá bom? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, estudem com muito fervor, e qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp ou através do nosso e-mail, tá bom? Bons estudos a todos vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri